Os presidentes do Brasil, por pressões do Congresso Nacional, acabam loteando toda a máquina federal, 34 ministérios, quer dizer, uma farra terrível com dinheiro público. Eleito presidente, qual a medida que o senhor vai tomar para moralizar a administração federal? Olha, quem vai fazer um governo semelhante é quem está fazendo coligações. Eu não tenho coligação nenhuma. Então, espera que algum partido queira coligar comigo. Mas quem vai dizer com a regra do jogo sou eu, porque eu sou o único diferente de todos eles. O que levou o meu ex-partido PP à situação que se encontrou? O meu ex-partido PP é o que tem, percentualmente, o maior número de parlamentares na Lava Jato. É exatamente uma das diretorias da Petrobras. E o pessoal, inclusive o Alberto Youssef, um dos delatores, diz que tinha deputado do meu ex-partido, que ganhava por mês 250 mil reais. O próprio Alberto Youssef, dos delatores também, falou que no meu ex-partido apenas três deputados não pegavam dinheiro na Petrobras. Então, se você for lotear para governar, você vai continuar fazendo exatamente a mesma política de antes. Isso nós não faremos. O deputado já restou assim, Lênia. O Paulo enfrentou o Congresso, não quis lotear o governo e acabou deposto. Olha só, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Se alguém acha que não tem a condição de governar, porque não vou entregar o patrimônio público a político, vote em outro candidato, que esses outros entregarão sim.